O principal impacto veio do segmento hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alto no volume de vendas de 9%, o que representa quase 40% da taxa anual do varejo. Segundo o IBGE, o desempenho reflete o aumento do poder de compra da população e da expansão do crédito. O segundo setor que mais contribuiu com o resultado foi móveis e eletrodomésticos, com aumento de 18,3% das vendas, representando 27% da taxa anual de varejo. As vendas de artigos de uso pessoal e doméstico tiveram a terceira maior influência em 2010, com alta de 8,8% no ano. Em seguida, aparece o segmento de tecidos, vestuário e calçados.